Opa, maravilha! Eu tenho mais uma dica pra você aqui nesse vídeo, tá certo? Mas não é só pra você não, é para o seu parceiro. Nós vamos conversar sobre a fertilidade do homem. Será que a idade dele, do seu parceiro, do seu namorado, será que a idade pode influenciar aí de estar dificultando ainda mais pra você ter um filho? Bom, é essa dúvida que eu vou tirar de você neste vídeo agora. Acompanhe. Será que a idade do homem atrapalha a mulher de engravidar? Ou será que não atrapalha? O homem pode ter ali qualquer idade? Porque veja, Patrícia, você nos explicou num vídeo passado que o homem, ele demora 24 horas para produzir novos espermatozóides. É isso mesmo. Muito diferente da mulher, porque a mulher nasce com uma quantidade de óvulos que ela vai usar por toda a vida. O homem não. O homem a cada dia ele produz novos espermatozóides. Mas, o mais importante é saber o seguinte, não a idade do homem, e sim a saúde dele. Ele pode sim ter uma idade avançada. Mas e a qualidade dessa produção desse espermatozóide? Não vai ser assim tão perfeita de quando ele era um rapazinho, uma pessoa jovem, e está ali na sua casa dos 20. Então, a idade do homem também pode atrapalhar um pouquinho. Só que não é tão preocupante como para a mulher, a idade. A questão está mais relacionada do homem, está mais relacionada à sua saúde. Então, se esse homem, ele fuma, ele bebe, ele não está permitindo uma produção perfeita desses espermatozóides. Eles podem estar carregando alguma anomalia. E na hora da fecundação, se tiver alguma anomalia, essa mulher, ela vai ter um aborto espontâneo. Ou seja, o corpo dela vai eliminar. Acontece muito homens que fumam e bebem ter espermatozóides, assim, com duas cabeças. Então, por isso que é muito importante estar preocupado não só com a idade desse homem, mas sim estar em primeiro lugar preocupado com a saúde dele, com a alimentação saudável dele. Então, a idade do homem atrapalha, atrapalha em partes, mas não é tão importante. O mais importante é a saúde. Muito bem, você viu que através desse vídeo eu preparei para você com muito carinho que a infertilidade da mulher não está só nas costas dela, não. Tem também o parceiro, alguma pitadinha ali também, da culpa. Então, para ter espermatozóides mais rápidos, mais velozes, para sim alcançar esse óvulo e você conseguir engravidar, o parceiro também precisa cuidar muito aí da alimentação dos seus hábitos saudáveis. À medida que eu vou mandando vídeos para vocês, eu quero trazer para você dicas de como deve ser a alimentação do parceiro, ok? Para que venha estar influenciando de uma forma extremamente positiva, extremamente fértil, para sim ajudar esse espermatozóide a conseguir encontrar o ovo, fecundar esse óvulo e você ficar gravidinha. Este é o seu tão grande objetivo. E eu estou aqui para te ajudar. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!